Começo com o Fred Silveira, está acompanhando uma operação realizada, o DETRAN está investigando, ou seja, cortando na própria carne, investigando supostos crimes praticados por supostos funcionários. E o Fred vai trazer as informações pra gente agora. Fred, como é que o DETRAN começou a investigar e o que já se sabe até agora desse caso? Bom dia pra você. Bom dia, Oloares, bom dia pra você que nos acompanha. Uma frase que você usou aí, é justamente essa que também está sendo usada aqui no próprio DETRAN, que é o DETRAN cortando na própria carne, investigando essas fraudes e naturalmente afastando esses colaboradores. Eu estou aqui com o presidente do DETRAN, com quem nós vamos conversar agora, pra saber justamente isso. Valdir, quem que são esses funcionários e qual que é o papel de cada um deles nessa ação fraudulenta? Bom dia. Bom dia, Fred, bom dia, Oloares, a todos que nos assistem pela Record. Na verdade, houve a necessidade do DETRAN cortar na própria carne. Nós estamos cortando e fechando a maior Siretran do estado de Goiás. Mas essa onda de crimes, né, essa formação de quadrilha pra abordar as pessoas que tinham interesse, na verdade, os próprios servidores da Siretran saíam em busca de clientes pra fazer adulteração. Então, Oloares, depois dá uma olhadinha aí no recibo do seu veículo pra ver se ele está no seu nome. Fred, faça a mesma coisa. Cidadão que está em casa, confira se o carro está no seu nome. Nós encontramos inicialmente, nesse trabalho de inteligência do DETRAN, nós criamos uma inteligência aqui, num primeiro trabalho, mais de 500 veículos que foram transferidos de pessoas. A ação acontecia pelos próprios servidores, com a ajuda de proprietários de lojas de veículos, com a ajuda de maus despachantes e com a ajuda de funcionários de cartório. Pra mim, tirar o carro do seu nome, colocar pro meu nome, bastava eu procurar um dos despachantes envolvidos na fraude, pagaria 3 mil reais e eu transferir o carro do seu nome pro meu nome. Então, é uma ação que vem acontecendo há muito tempo, que as pessoas sabiam que a Siretran de Aparecida era envolvida nessas condutas. De 20 funcionários, nós afastamos 10 funcionários, afastamos 10 funcionários, já suspendemos as senhas e se responderão civilmente, criminalmente, numa segunda fase. Nós já estaremos mandando, ainda hoje, pra Polícia Civil, que nós tivemos todo apoio do GT3 pra fazer a operação da Polícia Civil, estaremos encaminhando essas investigações pra um delegado, pra que aí venha a ação criminal e possa fazer a prisão daqueles que estejam envolvidos. alertar também, Olores, que além da Siretran em Aparecida, nós já temos indícios do trabalho de inteligência realizado por nossa equipe já nesses dois meses à frente do DETRAN. Outra Siretran é que nós teremos problemas sérios e que vamos apurar a conduta de todas essas pessoas e caminhar a Polícia Civil pra que possa fazer, apontar os autores, pra que haja denúncia pelo Ministério Público e o Poder Judiciário possa conceder as medidas cautelares e depois condenar esses servidores. Agora, delegado, de posse das investigações, a gente nota que além desses colaboradores que foram afastados, os 10, tinha um esquema criminoso muito grande, porque também tinha participação de alguns despachantes, o senhor mesmo falou agora há pouco, donos de garagens. A investigação apontou quantas pessoas aproximadamente estavam envolvidas direta e indiretamente com esse esquema criminoso? Na verdade, nós vamos chegar a dezenas de pessoas envolvidas, desde funcionários de cartórios, despachantes, proprietários de lojas de veículos, na verdade, eles montaram uma grande organização criminosa pra poder transferir a propriedade de veículos. Além de inserir dados adulterados, eles criaram um requerimento, o Lorais e o Fred, um requerimento tabajara, onde ele pegava sem ter o certificado do veículo e fazia a transferência da propriedade do veículo. Então, montaram uma ação assim e debocharam o tempo todo, quando nós mandamos um funcionário da inteligência, eles debocharam, falaram, não, nós estamos aqui há muitos anos, não vai dar nada, não. Achavam que não ia dar nada. O Lorais, inclusive, tem uma pergunta. O Lorais, por favor. O Fred, até antes da gente continuar falando sobre a operação, o início da fala do presidente do Detran, o delegado Valdir, me deixou assim, realmente, estou esperando terminar o programa pra conferir meu documento. Agora, essas pessoas que tinham os carros transferidos aí, essas pessoas participavam ou pode ter gente inocente, achando que é dono, não é mais dono do carro? Exatamente. O Lorais quer saber, doutor, se essa fala, a sua primeira fala é de quase uns 500 veículos que tiveram, que foram envolvidos nessa situação. Alguns desses proprietários, eles participaram direto ou indiretamente ou foram vítimas? Na verdade, os proprietários são vítimas. São terceiros ou proprietários de lojas de veículos, donos de oficinas, são terceiros que são em parceria, em macumunados com os servidores do Detran ou autores dessas condutas. E não vai parar, o Lorais, nesses 500. Nós fizemos a apreensão lá de mais de 30 mil processos de alteração, que a gente olhou, acho que 10%, a gente fez um levantamento de 10%. Nós não verificamos os restantes desse material, que é há muitos anos que essa prática vem acontecendo. Doutor, desculpa até lhe interromper, mas eu estou tentando entender. O senhor está falando de 500 veículos. Então, quer dizer que esses 500 donos de veículos, eles foram roubados. Eles tiveram uma fraude praticada em seu nome. Ontem ainda não recebi aqui no Detran. Teve recentemente o caso de um Porsche, que foi adulterado, que está envolvido nessa mesma questão, é parecida, de Goiânia. Temos o caso ontem de uma proprietária de uma saveiro que nos procurou, levou o carro numa oficina e aí desapareceu o carro e o carro já está transferido para o nome de uma empresa. Levou só para arrumar o carro e perder o carro. Então, além de pessoas que tiveram a perda de seu veículo, tem também as alterações que esses despachantes, esses proprietários de veículos faziam sem alteração, sem ter procuração, sem ter contrato da empresa. Num papel fajuto, o funcionário criminoso recebia o documento e fazia alteração. Então, é extremamente grave a conduta disso, né? Mas a gente está mostrando que agora, há pouco mais de dois meses na presidência, o governador Ronaldo Caiado diz, olha, Valdir, vai lá e arrocha esse trem. E a gente vai, com certeza, tomar todas as medidas para que a gente tentar acabar com isso, mas a gente vai ter o Luares e o Fred. Nos próximos meses, outras operações semelhantes. Nós começamos pelo maior Ciretran para poder dar exemplo. Cidadão não vai ser prejudicado, vai ser atendido nos Vaptes Vupes. Já estamos fazendo essa modelação. Vamos fazer uma parceria também com a Prefeitura de Aparecida. Existem os SACs, onde a gente vai ampliar o atendimento para que o cidadão de bem não seja prejudicado. O Ciretran de Aparecida é fechado, por enquanto, por tempo indeterminado. Não, definitivamente. Não vamos ter mais Ciretran Aparecida. Não vai abrir mais. Não, não, uma casa toda contaminada. Como você vai abrir de novo esse trem? Os funcionários de bem que estão lá, nós estamos mandando já para os Vaptes Vupes, vão ser treinados para atender num novo modelo, mais moderno, né? Mas esse lugar não tem mais como funcionar, né? O Luares. Fred, então, espera aí, essa última informação. Não vai ter mais Ciretran Aparecida de Goiânia? O atendimento agora vai todo para o Vaptes Vupes, é isso? Exatamente. O presidente disse, o Luares, que todos os funcionários que trabalhavam, que eram locados nesse Ciretran de Aparecida, como ele vai ser extinto em Aparecida, informação aqui para você que está nos acompanhando, eles estão sendo aí recolocados em outros locais. Mas o próprio presidente disse, o Ciretran de Aparecida, então, deixa de existir. Sim, sem dúvida nenhuma, mas o atendimento não vai ser prejudicado. O cidadão vai ter o seu atendimento remarcado para o Vapt Vupes, 10 servidores serão removidos para lá, e já em seguida vamos treinar alguns servidores da Prefeitura de Aparecida para que em cada saque, esparramando o serviço do Detran por outras unidades. O Luares. Olha, a situação é muito séria, o Detran investigando, e certamente, pelo que o presidente falou, deve chegar a outras cidades também, um esquema que pelo menos 30 mil casos suspeitos em Aparecida de Goiânia, 500 casos já teriam sido comprovados, mas a gente continua acompanhando. Obrigado, Fred, obrigado aí o presidente do Detran, delegado Valdir, isso é sério, muito sério, mas ainda bem que o Detran está cortando na própria carne para moralizar esse negócio. Agora, pelo menos 10 funcionários ali envolvidos na história.